Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu vinha falando pra vocês aqui que a postura do esporte, ela estava errada com relação à contratação do jogador Zé Welleson acho que vocês lembram que eu vinha falando, isso aqui não é questão de orgulho mas é questão de postura, de se portar como um time grande e ontem saiu uma informação que me agradou e que pode ter o efeito reverso com relação ao Zé Welleson o esporte ontem, ele informou ao repórter, que eu vou trazer a fonte aqui mas que oficialmente ele desistiu da contratação do Zé Welleson que você ouvindo essa mensagem, você pode pensar assim ah Felipe, isso não é uma notícia boa, é uma notícia ruim pelo contrário, lembra do efeito reverso que eu falei agora e que eu vou explicar pra vocês que essa notícia pode exatamente ajudar o Zé Welleson a vir pro esporte ainda é muito difícil, mas eu vou explicar pra vocês o motivo eu só quero lembrar vocês o seguinte, cara se você não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever deixa o teu like, dá essa moral aqui pro canal que a gente tá trazendo todo dia conteúdo, cara e é vídeo inédito, tá? pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, entrevistas teve uma entrevista top ontem aqui com o Thiago Medeiros e com o filho dele, o Biel Medeiros o link aí tá aqui, tá? Na descrição aqui no canal é só você entrar aqui e você acha então é muito conteúdo exclusivo pra você e outra coisa, tá? se você ainda não comprou o teu manto oficial do teu time de coração aí ó, esporte, Santa Cruz, Náutico, Seleção Brasileira eu vou tá dando pra você aqui com a Centauro que é parceira do canal eu vou tá te dando 10% de desconto aí pra você comprar e outra coisa, se você não quiser comprar a camisa quiser comprar um sapato, uma bermuda uma camisa UV, uma meia enfim, qualquer coisa que você quiser de itens esportivos eu vou deixar o link na descrição aqui da nossa loja, na Centauro que é a maior loja de itens esportivos do Brasil você coloca esse código aqui ó LUNA87 e você já tem de cara 10% de desconto em todos os produtos, tá? que a Centauro fizer a entrega se você comprar lá mil reais de produtos você tem cem reais de desconto se você comprar lá dez mil reais você vai ter mil reais de desconto então não perde link na descrição coloca lá o código LUNA87 e faz já tuas compras na Centauro que é a maior loja de itens esportivos do Brasil bora lá ontem o repórter Pedro Alves que é um dos setoristas do esporte que cobre o esporte em Recife ele trouxe a informação de que o Zé Welson o esporte ele desistiu da contratação do Zé Welson só pra você entender o que é que aconteceu ontem ontem não o esporte desde que o contrato acabou do Zé Welson é de interesse do esporte renovar com esse jogador só que o que acontece esse jogador ele tava querendo ir pra fora do Brasil o seu empresário queria levá-lo pra fora do Brasil acabou que não conseguiu fechou a janela europeia depois tentou levar pro time da Turquia fechou a janela europeia depois ele queria levar o jogador pra um time de Série A não chegou a proposta pro time da Série A e todo esse período o esporte fez essa proposta só que o que é que acontece o esporte ele colocou um limite ele colocou eu vou estipular uma data até X aqui se vocês não aceitarem a proposta até o dia X a gente vai desistir e esse limite foi ontem ontem ou seja hoje deixa eu ver aqui é basicamente dia 17 então foi até o dia 15 15 desse mês de fevereiro foi o limite e o Zé Welson não respondeu com o seu empresário acabou que o esporte ele oficialmente desistiu essa informação foi confirmada pelo Pedro Alves que entrou em contato com o presidente do esporte Yuri Romão agora vamos lá pronto o esporte existiu então Felipe quer dizer que agora o Zé Welson ele não vem mais pro esporte não é tão assim porque o que é que acontece qual é o grande problema disso é o empresário do jogador o empresário do jogador ele não quer que o Zé Welson ele venha pro esporte a verdade é essa ele não quer renovar com o esporte a gente não sabe os motivos se foi algum problema de salário atrasado se foi algum problema ali de relacionamento entre esse empresário e o esporte mas a verdade é que ele já deixou essa postura muito clara apesar de que nos últimos dias ele vinha sendo mais maleável com a imprensa falando que ia ver que tudo poderia acontecer mas a verdade é que ele sempre deixou muito claro que ele não quer que o Zé Welson volte pro esporte só que o que que acontece tá sendo prejudicado o Zé Welson nisso porque a gente já tá entrando no mês de março e até agora o Zé Welson não fechou com nenhum clube se a gente pegar o período que acabou a temporada no ano passado e juntar com os dias que já tem esse ano ele já tá dois meses um pouco mais de dois meses sem trabalhar parado ou seja não tá treinando deve estar mantendo o condicionamento físico ali mas não tá fazendo pré-temporada não fez pré-temporada não tá com ritmo de jogo então esse empresário ele tá prejudicando na realidade aí o Zé Welson essa é que é a verdade porque o jogador ele tá parado e o presidente do esporte ele deixou claro o seguinte tá e aí é onde a cereja do bolo pode ajudar o esporte ele deixou claro de que o esporte ele não vai fazer mais a proposta pro Zé Welson aquela proposta ali morreu né o esporte vai seguir a vida com o seu planejamento buscando outros jogadores com essa característica porém isso não impede do próprio Zé Welson se interessar em voltar pro esporte e aí puxar uma negociação com o esporte isso não impede na realidade ele pode chegar entrar em contato e falar ó eu quero jogar no esporte presidente ele tem esse contato direto com o Yuri Romão o Yuri Romão já deixou claro isso que tem um contato direto com o jogador então isso pode acontecer o que é que vai precisar acontecer nisso o Zé Welson vai precisar convencer o seu empresário né porque se o empresário não quer ele tá prejudicando o Zé Welson que tá ficando sem trabalhar o Zé Welson não tá trabalhando isso é um fato então o Zé Welson vai precisar convencer o seu empresário a jogar no esporte e cara isso não é muito difícil de acontecer não tá porque como eu falei cara ele não conseguiu ir pra Europa ele não conseguiu depois teve tava tudo certo com o sistema da Turquia acabou que ele não foi acabou não andando o negócio e o Atlético Mineiro que é o clube que é dententor dos direitos do jogador não levou o jogador não quer utilizar o jogador já deixou claro de que não vai utilizar o jogador e um ponto muito estranho cara que é o seguinte né geralmente quando o jogador ele é de um clube mesmo o clube não querendo utilizar ele tá lá treinando ele tá lá realmente fazendo pré-temporada se condicionando algo que não aconteceu com o Zé Welson né ele tá em Recife ainda cara ou seja ele ainda não voltou lá pra BH não voltou pro clube ou seja deve estar recebendo salário porque é jogador do Atlético Mineiro né não deixa de receber mas não tá treinando né então é bem estranho isso né essa situação enfim Zé Welson é um grande jogador ele poderia agregar nesse time demais eu queria o Zé Welson no esporte claro que eu queria cara porque se ele arrebentou numa série A numa série B ele ia tirar de letra o problema é que o cara o empresário do jogador não quer trazer então o clube ele não pode ficar refém eu sempre falo o seguinte nenhum jogador é maior do que o clube quer dizer você pegar o Messi o Cristiano Ronaldo hoje eles são maiores do que os clubes né alguns clubes né mas são outros patamares né mas esses jogadores do Brasil eles não são maiores do que a instituição do que o clube né cara então não tem como ficar refém de um jogador faz a proposta como fez pro Diego Souza naquela época lá se ele enrolou 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 seguiu a vida dele o esporte seguiu a dele não pode ficar refém de um jogador não pode ficar refém de um empresário se o empresário não quer que ele jogue no esporte paciência a postura do esporte tá perfeita e repito esse efeito reverso do esporte essa postura agora de ter desistido da contratação do jogador pode ajudar esse jogador a vir pro esporte vamos aguardar esse ano dos próximos capítulos porque toda semana tem uma novela do Zé Welleson e eu vou ficar atento aqui qualquer informação né eu vou sempre estar trazendo pra vocês aqui mas coloca nos comentários aqui vocês acharam a postura do esporte correta de desistir do Zé Welleson coloca aqui que sim ou que não e coloca o motivo tá bom e coloca aqui a tua justificativa e assim que tiver uma nova informação eu volto trazendo a qualquer momento tudo na íntegra pra vocês tá bom abração pra todo mundo até a próxima tchau tchau